Pai da Judi, com isenção de dona filha, tem bom dia, daqui é Filpanda, bem-vindo na Gola Record, subscreva-se no canal e deixe tudo aí. Muito boa noite, meu nome é Miguel da Conceição, para quem não me conhece, eu sou o pai da menina Judi da Conceição, ok? Eu estou a fazer este áudio para... Terreno à venda no Zango 8 mil por apenas 1 milhão e 800 mil Kwanza's, com a dimensão de 20 por 15, casas não acabada por apenas 2 milhões, casa acabada e finalizada por apenas 12 milhões, ligue já, 934-502-754. Antes de tudo, divulgamos que o Angola Record pacote único 5 mil Kwanza's, você que é empresário está a precisar de funcionários para a tua empresa, Angola Record aluga funcionários efetivos para a tua empresa. Bem, recentemente a Judi da Conceição participou no Fly Podcast, que é um programa do YouTube do Fly Squad, e lá, dando essa entrevista, ela explicou que na sua infância, teve algumas dificuldades financeiras. Ela alegou dizendo que o pai e a mãe eram vendedores, só que o pai aparece na internet, desmentindo praticamente tudo. Tentar justificar o que a minha filha, a menina Judi, disse sobre algumas coisas que não são verdadeiras, aliás, a maior parte das coisas não são verdadeiras, que ela falou sobre algumas coisas que ela falou sobre mim, e eu vou tentar rebater e explicar exatamente o que é que se passa. A Judi diz que os irmãos cresceram muito pobres. Isso é mentira. Para quem me conhece, eu quando conheci, quando... Quando me juntei com a mãe da menina Judi, eu tinha vinte e poucos anos. Nessa altura, eu vivia em Portugal, com os meus pais. Os meus pais trabalhavam na Embaixada de Angola, em Portugal. Portanto, não éramos assim tão pobres, como ela diz. O meu pai sempre trabalhou nas Embaixadas, entre Jugoslávia, Bélgica e por aí afora. Eu, com vinte anos, já fazia o meu próprio dinheiro, não dependia dos meus pais. Com vinte anos. E a mãe da Judi, da menina Judi, conheceu-me nessa altura, em 1983. Eu fazia o meu dinheiro, dando festas em Portugal. Quem viveu nessa altura, entre 1983 e para frente, conhece-me muito bem. Essa coisa de dizer que somos muito pobres, não somos. Isso é mentira. E todo mundo sabe. Dizendo que eu fui um marido péssimo, sim, talvez, eu aceito isso. Fui um marido péssimo, mas fui um pai exemplar. E serei sempre um pai exemplar. Ok? E os meus filhos estão... Os meus quatro... Estou a falar agora dos primeiros quatro filhos. Podem dizer... Ninguém me vai desmentir isso. E não só os meus filhos, mas pronto, as pessoas que me rodeiam sabem disso. Eu não sou de uma família pobre. Não é nenhum desperdício de ser de uma família pobre, mas quero clarificar isso. Foi dito pela menina Judy que eu vendia sapatos no Roque Santeiro. Não é correto isso. A mãe da Judy estava em Portugal. Eu ia muitas vezes para Angola para receber as encomendas, para receber as mercadorias que eram enviadas a partir de Portugal para Luanda. E eu ia, com a mercadoria, entregar, fazer a entrega no Roque Santeiro, para que as kinglas, ou como é que se chama, vendessem a mercadoria. E depois, mais tarde, recuperar o dinheiro. Isso dizer que a mãe da Judy sentava-se na bancada para vender sapatos é uma pura mentira. Como é que uma mulata daquelas ia-se sentar na bancada e vender sapatos? A família ia buscar a mãe da Judy na minha casa. Isso nem tem lógica. As pessoas são mentirosas. Pronto. A menina Judy é mentirosa. Porque quer mostrar no reality show que veio de baixo e subiu, como não sei, e que subiu, que ela acha que subiu na vida, não sei como, vendendo cosméticos? Não acredito. Os cosméticos em Angola não dão dinheiro. O dinheiro poderá ter de outro sítio, mas não dos cosméticos. Ok? A Judy diz que viveu em Portugal com a irmã. Ela nunca viveu com a irmã. Ela sempre viveu com os meus... Sempre viveu, não. Em algumas fases da vida viveu com os meus pais. Portanto, que são os avós paternos da Judy. Ok? E diz que a Judy com extensão não sofreu nada do jeito que ela explicou no programa do FlySquad. O pai ainda continua dizendo que ele fazia atividades em Portugal e aos seus 20 anos de idade já conseguia fazer algum dinheiro. E ele sim conseguiu suprir as necessidades da família. Ela admitiu sim que não foi um bom pai porque todo mundo erra, mas ele não aceita e não admite que houve dificuldades financeiras. Então deixa tudo a opinião nos comentários que é muito importante pra nós. Não esqueça, divulga a música na Angola, regra o pacote único 5 mil guandas. A tua música é divulgada em todas as plataformas digitais e nos nossos vídeos. Daqui é o Fio Panda, melhor dublador de Angola. Fui. Conheça Bruno Mabaia, um turista samizanguês que já tem 3 hits no mercado. Homenagem na igreja, não só acreditar, cavalo e agora grande hits com o The Blue King e com o Juera. Siga agora a Angola Record. Boa tarde pessoal, fiquem ligados. Daqui é o Bruno Mabaia, que é o vosso mestre. Eu vou gravar música com o Juera, fico da Blue King. Estou no melhor canal do YouTube, Angola Vem Arrobaia. Você, ele me pergunto. Os candangues lá em casa, litaram babá, chegou a fome a cabo. O vosso não tem nada. Olá pessoal, daqui quem fala aqui é o vosso boy, Raphson Ismael. Sou pra dizer que estou ligado com o Angola Record. Siga a minha música, Indiculada, Vida Dura. Já está no YouTube, o link está na descrição. Baixem, partilhem, comentem. Me pera, me pera, todos os dias, eu sei que vou conseguir. Então disse, meus filhos, tenham calma esperança. Outra coisa, me pera, me fome não vou...